A CIDADE NO BRASIL 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 CERTA PRECISO VOCÊ TEM TRABALHO E AÍ? OK SENHOR Onde é o churrasco? E AÍ? Isto é VOCÊ TEM TRABALHO PRA MIM? VOCÊ TEM TRABALHO PRA MIM? VOCÊ TEM TRABALHO PRA MIM? SINH? ENGUAR- SENHOR 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 VOCÊ TEM TRABALHO PRA MIM? FINALMENTE CONSTRUIDO SENHOR SINHOR 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 PRECISA DE AJUDA QUE? QUE? SINHOR 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 SENHOR SINHOR SINHOR SAIA PRECISA DE AJUDA? VEM QUARTO SENHOR PRECISA PRECISA DE AJUDA? E AÍ? QUE? PRECISA DE AJUDA? PRECISA DE LU Onde é o churrasco? Do meu jeito Onde é o churrasco? Do meu jeito Saindo Sim? Precisa de ajuda Quê? Uhuuu Certamente Sim? Sim Asobi enquanto trabalha Sim, sim, sim Asobi enquanto trabalha Asobi enquanto trabalha Precisa Você tem trabalho pra mim? E agora? Estou indo! Do meu jeito Certamente Precisa de ajuda Senhor Que? Que? Do meu jeito Hummm Em guarda Saia Em guarda Saia 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 Senhor Sim, senhor Saia Saia Sim 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 Como E aí E aí? Isto é bárbaro Precisa de ajuda? Sim Fora do trabalho? Melhor voltar ao trabalho Do meu jeito Precisa de ajuda? Sim Isso Senhor Que? Sim Sim Precisa de ajuda? Certamente Precisa de ajuda? Certamente Você tem trabalho? Você tem trabalho? Sim, senhor Em guarda? Sim Você tem trabalho? E aí, como deseja? Em guarda! Senhor? Sim, senhor! Em guarda! Saia! Estou indo! Deixa! Saia disso! Em guarda! Sim? Sim, mestre! Em guarda! Saia! Estou indo! Certamente... Em guarda! Saia! E aí? Ok. Você tem trabalho pra mim? Você tem trabalho pra mim? E aí? Você tem trabalho pra mim? Sim? Ok. Estou ocupado. Sim? Sim! Em guarda! Saia! 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 Já tomo os ordens! Precisa de... Sim? Que? Que? Certamente! Deixa disso! Precisa de ajuda? Deixa disso! Do meu jeito! Senhor? Sim, senhor! Sim, senhor! Que? Precisa de ajuda? Que? Que? Do meu jeito! E aí? E aí? Subam as cores! Sim! Mole! Sim? Sem bagunça! E aí? Sim? Que? Estou indo! Certamente! Que? As suas ordens! Precisa de ajuda? Ideia brilhante! Sim! Isto é bárbaro! Em guarda! Que? Onde estão os alvos? Melhor voltar ao trabalho! Tenha piedade! Em guarda! Saia! Está melhor! Em guarda! Que? Precisa de ajuda? Precisa de ajuda? Sim, senhor! Sim, senhor! Tome isto! Precisa de ajuda? É minha piedade! Que? Certamente! Hein! Guarda! Precisa de ajuda! Que? E aí? Está saindo de batalha! Onde estão os alvos? Você tem trabalho pra mim? Hein! Cuidado! Sim! Sua sora! Estudens! Deem! Estamos sendo atacados! Senhor! Sim, senhor! Precisa de luz! Senhor! E aí? Sem bagunçar! Sim! Assobri enquanto trabalha! Em guarda! Senhor! As suas ordens! Em guarda! Senhor! As suas ordens! Qual é o plano? Ideia! Senhor! Sim! E aí? Sim! E aí? Sim! E aí? E aí? As suas ordens! Que? Estou indo! Que? Certamente! Sim! E aí? Sim! E aí? Precisa de... Qual é o plano? Precisa de ajuda? Que? Precisa de ajuda? Que? Estou indo! Precisa de ajuda? Precisa de ajuda? E agora? Precisa de ajuda? E aí? Que? 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 E aí? Que? Qual é o plano? Mande reforços! Precisa de ajuda? Precisa... Qual é o plano? Precisa de ajuda? Precisa de ajuda? Ei! Que? Que? E aí? Qual é o plano? Em guarda! Que? E aí? Sim, mestre? Que? Que? E aí? Sim, mestre? Que? 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 E aí? Que? 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 Sim? Sem bagunçar. Sim? Ok. Você tem trabalho pra mim? Eu tenho que ir. Um ótimo trabalho. Sim? Sim? Senhor! Sim, senhor! Que? Que chato. Precisa de ajuda? Precisa de ajuda? Sim? 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 Assobia enquanto trabalha. Precisa de ajuda? Certamente. Precisa de ajuda? Precisa de ajuda. Precisa de ajuda. Onde estão os alvos? Precisa... Estamos sendo atacados! Onde estão os alvos? Qual é o plano? Precisa de ajuda? Precisa de ajuda? Precisa de ajuda? Pegou algo pra mim? Pegou algo pra mim? Precisa... Certamente... Hein? Guarda! Quê? Certamente... E aí? Isto é bárbaro! Você tem trabalho pra mim? Você tem trabalho pra mim? Sim! Assobia enquanto trabalha! De-li-ci-o-so! Quê? Certamente... Certamente... Precisa de ajuda... E aí? E aí? Qual é o plano? Precisa de ajuda? Precisa de ajuda? E agora? Precisa de ajuda? Qual é o plano? Hein? Guarda! Onde estão os alvos? Precisa de ajuda? Precisa de ajuda? Você tem trabalho pra mim? Asobia enquanto trabalha... Precisa de ajuda? Onde estão os alvos? Precisa de ajuda? Qual é... Precisa de ajuda? Quando Certamente Qual é o plano? Ideia brilhante Eu vou, mas ideia brilhante Precisa de ajuda? Precisa de ajuda? Ia-hu! Precisa de ajuda? Precisa de ajuda? Precisa de ajuda? Tenha piedade! Acabou o pouco Senhor! Sim! Sim? Sim? Precisa de ajuda? Precisa de ajuda? Ideia brilhante! Eu vou, mas... Hein, guarda! Precisa de ajuda? Certamente! Precisa de ajuda? Precisa de ajuda? Qual é o plano? Precisa de ajuda? Certamente! Qual é o plano? Precisa de ajuda? Filho! Precisa de ajuda? Certamente! Precisa de ajuda? Precisa de ajuda? Eu vou, mas... Reforços! Eu vou, mas... Acabou o combustível... Me chegue de... Eu vou, mas... Eu vou, mas... Ideia brilhante! Eu vou, mas... Eu vou, mas... Eu vou, mas... Ideia brilhante! Precisa de ajuda? Me chame de... Precisa de ajuda? Reforços! 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 Precisa de ajuda? Precisa de ajuda? Precisa de ajuda? Qual é o... Qual é o plano? Eu vou, mas... Eu vou, mas... Ideia brilhante! Ideia brilhante! Onde estão os alvos? Me chame de... Bem entre os alvos! Bem entre os alvos! Ideia brilhante! Qual é o... Qual é o plano? Quê? 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 Ei, guarda! E aí? Quê? Ia-huuu! Quê? Sim? Onde estão os alvos? Precisa de ajuda? Bem entre os alvos! Precisa de ajuda? Precisa de ajuda? Ideia brilhante! Eu vou, mas... Ideia brilhante! Qual é o plano? Qual é o plano? Qual é o plano? Qual é o plano? Aaaaaaaah! Aaaaaaah! Tadadadadadadada! Sim? As suas ordens... Estações de Batalha! Sim? Queê? Queê? Precisa de ajuda? Yahoo! Senhor! Sim, senhor! Tenha piedade! Ai! 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 Tenha piedade! Senhor! Sim, senhor! Quê? Precisa de ajuda. Tenha piedade! Ai! Tenha piedade! Ai! Ai! Precisa de ajuda. Nunca se entreguem! Qual é o... Hein? Quê? Certamente. As suas ordens. Qual é o... Precisa de ajuda? O que é o... Qual é o plano? Qual é o plano? Precisa de luz. Jesus. Precisa de ajuda? Deixa-me de... Precisa de ajuda? Eu saí, tu... Precisa de... Precisa de... Precisa de ajuda? Eu saí, tu... Precisa de... Precisa de ajuda? Precisa de ajuda?